Música Deus nos faz de mim o céu Poder Protegidos e velados Desfrutando os seus cuidados Deus nos faz de mim o céu Pelo seu poder e do seu amor Vamos encontrarmos com Jesus Pelo seu poder e do seu amor Oh, que Deus nos faz de sua luz Deus nos faz de mim o seu amor Consolados e contentes Vá chegando sempre aos crentes Deus nos faz de mim o seu amor Pelo seu poder e do seu amor É nos encontrarmos com Jesus Pelo seu poder e do seu amor Oh, que Deus nos guarde em sua luz Deus nos guarde no poder do mal Pelo seu poder e do seu amor Deus nos guarde no poder do mal Pelo seu poder e do seu amor É nos encontrarmos com Jesus Pelo seu poder e do seu amor Oh, que Deus nos guarde em sua luz Deus nos guarde no poder e do seu amor Deus nos guarde no poder e do seu amor Deus nos guarde no poder e do seu amor Deus nos guarde no poder e do seu amor Deus nos guarde no poder e do seu amor Deus nos guarde no poder e do seu amor Ah, que Deus nos guarde em sua luz Pelo seu poder e no seu amor Queremos encontrarmos com Jesus Pelo seu poder e no seu amor Ah, que Deus nos guarde em sua luz